O Ciência Sem Limites está aqui no campus de Rio Claro da Unesp, mais precisamente no Departamento de Bioquímica e Microbiologia, no Laboratório de Microbiologia Industrial. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Jonas Contiero. Professor, antes da gente entrar no tema da pesquisa, o senhor pode falar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Eu tive minha graduação em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, mestrado pela Exalc em Tecnologia de Alimentos, doutorado na Unicamp na área de Fermentações Industriais e um pós-doutorado na Ohio State em Microbiologia Industrial. Que tipo de pesquisas são feitas neste laboratório? Neste laboratório, nós nos preocupamos no desenvolvimento, na produção de moléculas, biomoléculas e interesse, tanto na indústria como para fins sociais. Você já pode ter uma noção do que é microbiologia, biomoléculas, principalmente destinadas à área industrial. Não perca! Ciência Sem Limites desta semana. Esperamos por você!